E adorei, te acreditei, no bem que eu ambicionei, de um amor sinceridade. E adorei, te acreditei, no bem que eu ambicionei, de um amor sinceridade. As tuas palavras puras e o calor das tuas ruas tinham a luz da verdade. Mas um dia te esqueceste de tudo o que me disseste, em confissões tão ardentes. Mas um dia te esqueceste de tudo o que me disseste, em confissões tão ardentes. Iludiste duas vezes, com mil palavras fingidas, que não sentiste nem sentes. Iludiste duas vezes, com mil palavras fingidas, que não sentiste nem sentes. Ao contemplar o passado, com um golpe já fechado, que ainda sinto doer. Ao contemplar o passado, com um golpe já fechado, que ainda sinto doer. Vejo em teus falsos carinhos, que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer. Vejo em teus falsos carinhos e também fazem sofrer. Vejo em teus falsos carinhos e também fazem sofrer.